Aqui quem fala é o Samuel E hoje eu estou jogando aqui REC RUM Então Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui E hoje Iamos falar com o Ben Né Ben? Ben 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 Yes Calma aí, nem falei Ben Calma Ben Você Então 2 mais 2 é 5? 2 mais 2 é 5? Yes Ben é um burro Resposta 2 Você é real? Não, não É verdade, verdade Ele só é um jogo Ben Você Fala Não, não Você respira? Não, não Então como que você está falando? Não, não Não quer dizer que você não respira Não, não Ok Quinta resposta Eu pulei porque eu fiz uma outra resposta também Qual é a sua comida preferida? Qual é a sua comida preferida? No é maçã Yes é banana É uva? E ro 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 é maracujá? Não Não, mas Não 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 E o ro 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 é É pra ir Pera, 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 pera Pera É mexerica Mexerica Vai Eu concordo Eu concordo Eu concordo Eu concordo Eu concordo Vai É Sexto Então Você gosta de jogar? Você é gamer? Você gosta de ser gamer? Você gosta de ser gamer? Yes Oh, o Ben até que tá indo sim Ben, você gosta do Speed? Yes Oxi Oxi Tá Sétima pergunta Ah não É oito Você gosta de panqueca? Você gosta de panqueca? Não Ok, vai Novema pergunta Pela última pergunta Você é um cachorro? Sim Décima pergunta Última pergunta Se você acertar Eu posto pro YouTube Oh Você tem nariz? Você tem nariz? Você tem nariz? Não Não Oh Vamos tentar de novo Você tem nariz? Yes Ah, vou postar pro YouTube É isso, galerinha As dez perguntas mais difíceis Pro Ben responder Ou fácil Sei lá que merda